Bom pessoal, eu estou aqui, vou lá no Trixo, a agência que eu falo para vocês de trabalho é o Trixo, gente, ali é o Trixo, onde você consegue trabalho ou com VCA ou sem VCA, ou com idioma ou sem idioma, ali fica o Trixo, fica perto dos cubos ali, olha, ali fica os cubos do Black, ali fica os cubos do Black, gente, saindo ali, os cubos do Black, ali, gente, aqui os cubos do Black, vão ter albergue, que eu mostrei para vocês no vídeo, você sai atrás, já tem aqui a agência de trabalho, gente, o Trixo, tem muito trabalho, gente, tem trabalho no barco também à noite, agora já não tem, tem muito trabalho no barco, você ganha muito em arma, é uma agência de trabalho que você precisa, se você não sabe o idioma, não tem VCA, essa agência de trabalho que eu indico para vocês, tem todo tipo de trabalho, tem com VCA, tem trabalho profissional, trabalho de cinema, tem todo tipo de trabalho, gente, ali fica o Trixo, muito fácil de chegar aqui. Chegou a Trixo com o metrô, vou pegar esse metrô aqui, o Trixo, gente, aí pra sair, a área do metrô, aí pra sair é a mesma coisa, aqui, eu cheguei aqui no Black, bom pessoal, tô aqui no Trixo, tá vendo aqui pessoal, esse é o Trixo, é uma agência de trabalho aqui, gente, tá vendo, olha bem, o nome ali, é uma agência de trabalho aqui, gente, que fica aqui no Black, aqui na cidade de Rotadão, você pode inscrever para o trabalho aqui, gente, é só vir aqui e inscrever aqui, Trixo, entendeu, tem trabalho também de empilhadeira, você tem curso de empilhadeira, tem trabalho de pintura, pintura industrial, tem trabalho de limpeza, tem trabalho no barco, mais tipo de trabalho, gente, o Trixo, tá vendo ali, aqui ficou Trixo, olha a rua ali, tá vendo, bom pessoal, tô aqui na agência de trabalho, e aqui é o lugar que você consegue trabalho, pessoal, olha ali, aqui você consegue trabalho, entendeu, olha, Trixo, tá vendo ali, Trixo, não é apenas um trabalho, esse aqui pessoal, esse é o lugar que você, eu vou, eu já tô inscrito aqui, você vê, escreve aqui, você tem trabalho, tá vendo, então pessoal, tô aqui no supermercado Jumbo, aqui na Holanda, vamos dar pra seguir um pouco do supermercado aqui, gente, e aqui é parte das flores, olha ali, gente, vai transferir hoje aqui, bom pessoal, o preço de banana aumentou, gente, tá 1,99, esse aqui tá 2,19, então o preço de banana aumentou aqui no Holanda, gente, aumentou o preço de banana aqui, esse tá 1,49, gente, então vou levar esse aqui, esse aqui o preço tá bom, 1,49 é esse aqui, gente, é banana, esse aqui 1,49, gente, esse aqui 1,49, gente, esse aqui 1,49,